Últimas notícias da Bruna Gomes e do Bernardo Sousa. Olá, eu sou o Jorge. Seja bem-vindo ao canal. O Bernardo Sousa já está na Terras da Abobreira a preparar-se para o Campeonato de Portugal de Rallys que é já esta sexta-feira e sábado. Vamos todos apoiar o nosso campeão. Eu despeço-me. Veja os stories do dia de hoje da nossa querida Bruna Gomes. Muito obrigado por assistir. Até amanhã. Fique com Deus. O ano era para a casa nova, achei a caneca, mas... A caneca é tão linda, não é? O café ficou até melhor. Meu Deus do céu. O que a gente vai colocar ali aqui hoje nesse pão, Ana? Cream cheese e mel. E mel. E mel. Receita de quem, Ana? Bruna. Receita de Bruna. Pode fazer que fica bom. Esse aqui está mais torradinho. Olha, do nada já estou aqui manutenção do meu cabelo. que já está com cinco dedos. Mas prometo não sumir. O que eu estou postando aqui... Gente, já postei três stories. Estão me sentindo... Olhem o comprimento do meu cabelo. Como é que está. Ele já cresceu um pouquinho. E daqui assim... Vai estar grandão. Ah, odiava quem? Agora tem que falar. Olha. Gente, não vou contar o que é. Na verdade vou. Um dia, mas não hoje. Quando? Onde e quando? Vem aí. Coração. Tem o coração. O que, Ana? A coragem. Tem o coração. Dividido. Entre o que, Ana? Entre o que, Ana? Entre o que, Ana? Tem uma foto daqui a pouco. E o almoço, gente, agora são... Que horas são? Três? Três? Não, são três. Três horas. Ana. Almoçando na hora da janta. E jantando na hora do lanche. E na hora do lanche vai ser o que que a gente vai comer? Se no lanche estamos comendo janta e na janta estamos no lanche. Cheguei em casa. Estou preparando o meu lanche, que vai ser... Esse cereal aqui. Eu coloco ele. É muito gostosito. Tem flocos de aveia, flocos de milho e flocos de arroz torrado. Coloco aqui... Coloco aqui uma banana amassada. Misturo e depois jogo o leite. O leite eu uso esse aqui de amêndoa. Bom dia, já estamos aqui na luta, nos arrancamentos da Terras da Bobreira. Vamos lá.